E olha, a semana vai ser de muito trabalho nas duas casas do Congresso. No Senado, corrida contra o relógio para votar medidas provisórias que perdem a validade hoje. E na Comissão Especial da Nova Previdência, na Câmara, foram apresentadas 277 emendas. E o relator prometeu divulgar o parecer antes do dia 15 de junho. Assunto para a nossa setorista de Congresso, Selma Dias. Olá, Selma. Durante o fim de semana surgiu a notícia de que estados e municípios poderiam ficar de fora das mudanças na Previdência. Você conta essa história para a gente, enfim, explica melhor. Bom dia para você. E Carla, bom dia a você e a todos. É isso mesmo. Olha, tem uma ala ali de parlamentares pressionando o relator, o deputado Samuel Moreira, para deixar estados e municípios fora da reforma. No fim de semana, o relator conversou com integrantes da equipe econômica, mas ele garantiu que não fechou nenhum acordo nesse sentido. E também não bateu o martelo sobre outros pontos aí do texto. O fato é que prefeituras e governos estaduais estão em situação previdenciária complicada. Existe um déficit aí gigantesco. O próprio relator reconheceu isso, disse que a situação é grave. Prometeu conversar com os líderes nessa semana, mas deixou claro que a decisão final será dos deputados. Vamos acompanhar. O déficit na previdência dos estados e municípios é de 96 bilhões por ano. Se nós projetarmos isso por 10 anos, são quase 1,2 trilhão de reais. É praticamente a meta que o governo federal quer aplicar na sua reforma do governo federal. O que vai manter ou não são os votos. E quem tem votos são os deputados. E nós precisamos respeitar essa autonomia dos deputados. Eles têm mandatos. São eles que vão decidir. Agora, é evidente que o meu desejo é resolver este assunto dos estados e municípios também neste momento. Olha, agora outro assunto que tem a ver com reforma da previdência. Os senadores vão tentar fazer hoje um esforço concentrado para votar duas medidas provisórias que estão perdendo a validade nesta segunda-feira. Para tentar votar isso, é preciso colocar coro. 41 senadores precisam estar presentes lá no plenário do Senado. O presidente Jair Bolsonaro disse que a base está mobilizada para isso. E dessas duas MPs, uma delas combate fraudes no INSS. prevê aí uma economia de 10 bilhões de reais por ano. Essa é a economia prevista pela MP antifraude do INSS. É isso, Carla. Eu volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação.